Então, aqui a gente observa a questão da necessidade e da oportunidade. Já falei aqui anteriormente, mas a necessidade, basicamente, é quando o indivíduo precisa se sustentar. Então, ele precisa ter um rendimento, ele está desempregado, ele vai achar uma tarefa para desempenhar, abrindo uma empresa, e isso é identificado, é classificado como um negócio por necessidade. Por oportunidade, é quando se observa, obviamente, algo no mercado que possa ser explorado de uma forma diferenciada e que tem um rendimento, eu não vou dizer diferenciado, porque isso é muito particular. Eu posso fazer uma avaliação de um negócio que tem um rendimento de 20 reais e achar bom, e para o empreendedor do lado isso ser insignificante. Nós temos um depoimento de um colega do Sebrae que atendia uma empresa no interior do Nordeste, de um estado do Nordeste, e a pessoa veio e agradeceu, porque nunca tinha colocado a mão tanto dinheiro na vida dela. E ela disse, mas quanto tu tens? As 30 reais. Então, quando a gente observa necessidade e lucratividade, a gente tem que ter esse padrão. Não é isso que eu estou me referindo aqui em oportunidade, porque nós temos muitas possibilidades de desenvolver e de criar e de observar no mercado essas oportunidades. Mas, quando a gente olha nos últimos anos, de 2014 em relação a 2015, nós tivemos um decréscimo bastante importante. Isso também em virtude da economia, porque quando nós falamos em recessão, nós estamos falando que existem mais desempregados e, assim, mais pessoas que precisam explorar e encontrar um alto emprego. Visão da população adulta. Quem conhece alguém que abriu um negócio nos últimos tempos, então, isso aumentou bastante para 52%. Então, realmente, isso reforça tudo isso que nós já conversamos até agora. O medo de fracassar, ele está diretamente ligado a tudo que a gente vê na televisão, nos jornais, em rádio, todos os dias, que é em relação ao número de fechamentos de negócios, à instabilidade econômica, ao calote, a baixa de clientes, muitas pessoas físicas deixando de consumir com medo de perder o emprego. Outro dia, eu conversava com uma loja num shopping, que teve várias lojas fechadas, e a vendedora dizia que estava bastante receosa, mas que ela não acreditava que as pessoas não tinham dinheiro. O que ela achava é que, na verdade, as pessoas estavam, justamente, com medo de gastar e ficarem desempregadas. Então, quando a pessoa abre um negócio numa situação como essa, ela já considera isso também. E caiu a proporção das pessoas que percebem boas oportunidades para começar um novo negócio. E daí a gente observa isso naquela, na lâmina anterior, onde fala da redução do número de negócios por necessidade e por oportunidade. Acredito que tenha ficado um pouco pequeno. Mas, eu trouxe aqui alguns dados, olhei e consultei isso hoje ainda, em relação ao número de empreendedores individuais, que eu acho que é algo bem importante, porque ele cresceu muito nos últimos anos. Em 2009, quando essa lei foi assinada e nós começamos a ter empreendedores individuais registrados em todo o país, nós tínhamos um comportamento. E nós tínhamos um passivo, vamos dizer assim, muito grande. Se dizia que, para cada uma empresa formalizada nesse país, nós tínhamos um informal. Ou seja, nós tínhamos uma massa muito grande, principalmente nos grandes centros. Porque a exploração dessas atividades, ela se dá no entorno de empresas um pouco maiores, que muitas vezes sustentam uns pequenos negócios, porque prestam serviço para empresas, grandes empresas, médias, enfim. Quando a gente olha 2016, o que nós temos no Rio Grande do Sul, 361 mil, é um pouco mais do que nós tínhamos no Brasil todo em 2010. Então, é um número que nós, que no Brasil, que hoje está em 6 milhões, 6 milhões e 200 quase, cresceu muitíssimo. Muito em função da formalização daqueles que já atuavam. Então, nós temos aí uma facilidade que ocasionou que muitas pessoas viessem para a vida formal. Bom, além disso, essas pessoas tiveram acesso a uma série de outras coisas. E eu cito como a mais importante a questão do mercado. Porque, ok, se reforça muito ainda a questão de previdência social, de benefício social, mas a questão de mercado, eu entendo que é o mais importante. Porque essas empresas, através de uma formalização, elas conseguem vender para outras empresas, passando nota, elas conseguem participar de licitações e conseguem acessar uma série de outras coisas que elas não acessavam quando estavam à margem. Legenda Adriana Zanotto